Olá amigos do DOL, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para as plataformas do DOL e também para o meu Instagram, o arroba Defensor Cássio Bittar. Gente, o EP de hoje nós vamos tratar de uma pauta recorrente aqui no Comando. São milhares de denúncias e reclamações relacionadas a golpes e fraudes em empréstimos e produtos bancários. Então, por conta disso, mais uma vez, eu tenho uma alegria de ter aqui na bancada do Comando do Consumidor o delegado de polícia, doutor Yuri Villanova, que é delegado titular da Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor. Doutor Yuri, muito obrigado mais uma vez por sua pergunta, sua presença. Doutor Cássio, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Aproveito a oportunidade para parabenizar o seu programa, para parabenizar a iniciativa de fazer essa divulgação. Esse conteúdo é muito importante. Eu, particularmente, quando sou convidado, venho com o maior prazer passar essas informações para as pessoas evitarem, evitar cair nesses golpes, evitar ser vítima dessas propostas. E também sou uma companhia antia-sido de todos os programas, porque vem muita informação boa e qualificada aqui no programa. Obrigado, doutor, pela sua disponibilidade de tempo, também pelo prestígio, audiência. Comando do Consumidor é justamente para isso, informação, prevenção, fazer com que o consumidor conheça seus direitos, mas, acima de tudo, se previna das diversas fraudes e possibilidades que tem aí de ter prejuízo no mercado de consumo. Hoje o tema é, vamos falar, vamos voltar a falar sobre golpes e fraudes bancárias em novas modalidades. E tem um dado interessante, que foi registrado aqui. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, as denúncias e reclamações relacionadas a fraudes e golpes em produtos e operações bancárias cresceram 73% em 2023. As principais vítimas desse tipo de prática são idosos, pensionistas do INSS, ou seja, pessoas hipervulneráveis, que têm aí nesse benefício ou na aposentadoria sua única fonte de renda. Então esse número é um número expressivo, é um número que nós percebemos, nós que trabalhamos em órgãos de defesa do consumidor, mas eu queria a sua opinião, como é que o senhor avalia isso? A que o senhor atribui esse volume crescente de reclamações relacionadas a essa prática? Nós, dentro da segurança pública e dentro da avaliação feita pela cúpula da própria polícia, dos órgãos de segurança, nos é repassado esse aumento crescente dos casos de fraudes bancárias, de fraudes de toda forma, mas as bancárias de forma mais expressiva. Nós temos trabalhado no sentido de tentar moldar a nossa instituição para dar sempre uma resposta mais efetiva e ágil. Nós temos conversado muito com os representantes de instituições bancárias e de outras plataformas e beneficiários desse tipo de serviço para que a gente consiga fazer um trabalho integrado. Como foi falado, doutor, é inegável esse aumento crescente desse tipo de crime e a gente tem percebido que as vítimas normalmente são essas vítimas hipervulneráveis. A gente tem identificado que com essa facilidade hoje do meio de transferência bancária, dos meios de comunicação e transferência de valores, muitas vezes há uma menor burocracia para que o dinheiro seja transferido de uma conta para outra. Então, essa menor burocracia também incide na menor fiscalização no momento da transferência. Antigamente, a gente costuma dizer que a pessoa pagava diretamente para a pessoa que recebia. Era um negócio entre duas partes, que uma recebia, uma pagava, outra recebia e o negócio era finalizado. Hoje, na verdade, o que a gente percebe é que a pessoa faz uma transferência, muitas vezes não consegue um indicativo bem especificado do que está fazendo, muitas vezes as pessoas hipervulneráveis, como os idosos, não têm conhecimento de como se faz aquele tipo de transferência e são vítimas em potencial para acabar transferindo o seu dinheiro para esses golpistas. Perfeito. Essa questão gera até uma dúvida. Eu acho que até a população quer saber e eu mesmo não conheço. Nós sabemos que nós temos uma delegacia especializada de defesa do consumidor, mas nós temos também uma delegacia de crimes cibernéticos. Isso. Como é que é? Existe uma atuação articulada dessas unidades para que possam? Porque a maioria das operações estão relacionadas a fraude, manuseio indevido de aplicativos, extração de dados. Existe uma cooperação, doutor, nesse sentido? Existe e essa cooperação é cada vez mais forte e ela tem mostrado alguns resultados. Nós temos hoje, na Polícia Civil do Pará, a delegacia do consumidor, que apura aqui os crimes de relação de consumo. Nós temos a delegacia de fraudes, dentro da divisão de operações especiais, que também avalia todos os tipos de fraudes. E tem a delegacia de combate aos crimes virtuais. As três atuam normalmente, muitas vezes, em conjunto. A gente acaba recebendo a informação dos consumidores, porque muitas vezes a demanda é de algum tipo de direito do consumidor que foi lesado. Quando a gente já percebe que tem a fraude, a gente pega uma fraude decorrente de relação de consumo. Já trabalha com a delegacia de fraudes. Quando há também essa questão do meio virtual, que a fraude foi empregada, a gente usa a tecnologia também da delegacia de crimes virtuais. Então, há essa consonância. A gente tem cada vez mais voltado o nosso trabalho para esse tipo de ação, porque a gente sabe que futuramente a gente tem indicativo de que o maior número de crimes vai acontecer sempre por meio virtuais. Excelente, doutor. Vamos aproveitar aqui e vamos responder as perguntas do internauta. Mande sempre suas perguntas para a plataforma do DOL, também para o nosso Instagram, arroba Defensor Cássio Bittar. Olha aí, a primeira pergunta que nós temos é da Marli Gomes, da Condor, via WhatsApp. Meu pai recebeu uma ligação de uma operadora de cartão de crédito. Ofereceram cartão sem anuidade. Ele aceitou. Depois de um tempo, apareceu um desconto em sua conta, em sua aposentadoria. Fizeram um empréstimo sem sua autorização. Quais os caminhos eu posso seguir para cancelar? Então, aqui é o famoso golpe do consignado. Do consignado. Marli, esse golpe talvez seja uma das nossas maiores demandas na delegacia do consumidor. O que a gente tem percebido, esse grupo de idosos, muitas vezes, que recebem sua aposentadoria, são pessoas muito assediadas. Tanto para conceder o benefício de forma, muitas vezes, abusiva, quanto, inclusive, para ser vítimas de golpes. Então, o que a gente orienta sempre? Que essas pessoas sejam orientadas dentro do próprio ambiente familiar, preventivamente, quanto a essas possibilidades. Porque, até por falta de conhecimento, pela vulnerabilidade, muitas vezes vão acabar passando informações que vão facilitar o trabalho dos golpistas. Agora, constatando que esse empréstimo foi realizado sem a anuência dele, o que a gente indica? Que a pessoa vá até o banco que fez a concessão do empréstimo, busque todos os documentos dessa negociação e junte na polícia, para que a gente faça a ocorrência, a gente faça a identificação dos documentos, comunique o banco de que aquilo ali foi uma transação fraudulenta, para que seja cancelado esse tipo de empréstimo, e passamos a investigar quem está recebendo, para quem foi transferido esses valores. Excelente, doutor. Então, é importante ir, primeiramente, ao banco. E é direito do consumidor ter acesso aos contratos, às operações, todos os extratos, todas as informações relacionadas a essa operação bancária, você tem direito de ter. Munido desses documentos, pode se dirigir diretamente à especializada e buscar o encaminhamento para a solução. A própria delegacia notifica o banco, informando que existem indícios de fraude, e os bancos têm suspendido o desconto com essa informação? Tem, tem sim. A gente tem percebido que quando a gente, muitas vezes o consumidor tem dificuldade de expressar o que está acontecendo para o banco. Então, quando ele chega ao banco, ele comunica que o empréstimo é fraudulento, mas não entende de que forma pode fazer essa comunicação. Então, a gente pede o quê? Então, eu solicito ao gerente, ou quem seja responsável, todas as informações do empréstimo. A gente faz a juntada dessas documentações, mostra que ele não teve nenhum tipo de benefício, inicia novamente a investigação formalmente, comunicando todos os órgãos do judiciário, já faz a comunicação para o banco, para que ele tenha a informação de que há uma investigação sobre o fato, há indícios de crime, e que a pessoa que relatou tem toda a boa fé naquela situação. Excelente, doutor. Olha só, tem mais perguntas aqui. Maiara Costa, mineração. Fui vítima... Espera aí. Fui vítima de um golpe. Uma pessoa me ligou com meus dados e informações, comunicando que estava com o débito na conta. Me induziu a fazer um pix para uma outra conta de outro banco. Eu fiz. Tive um prejuízo de 3 mil reais. Eu posso responsabilizar este banco que recebeu os valores? Ou seja, que tinha a conta do estelionatário? Aqui um caso interessante. A pessoa tinha os dados dela, tinha as informações dela. Através de engenharia social, pelo que eu entendi aqui da Maiara, ela convenceu a fazer o pix. E a Maiara, provavelmente, a operação por telefone, fez o pix e o pix caiu num terceiro banco. Banco destinatário com o qual ela não tem vínculo contratual. A pergunta dela é interessante. É possível responsabilizar o banco destinatário? Maiara, a pergunta realmente é muito interessante. O que eu posso te adiantar primeiro nesse tipo de caso? A gente sempre orienta as pessoas que, por mais que recebam uma ligação solicitando algum tipo de informação, benefício, senha, por mais que essa ligação, a pessoa tenha informações sobre você, nunca repasse nenhum tipo de informação sigilosa, senha ou documentação que dê acesso a outras pessoas, a sua conta bancária, algum tipo de benefício. Nesses casos, apenas absorva a informação e depois procure um canal mais confiável. Você mesmo pode procurar o banco ou você pode tentar buscar o número que o banco fornece para fazer esse tipo de contato. Hoje, infelizmente, a gente tem a difusão de dados de forma descontrolada. Muitas vezes, esses dados são buscados em redes sociais, há uma pescaria de informações muito grande nessas redes e muitas vezes os próprios responsáveis acabam não tendo a responsabilidade no fornecimento desses dados. É uma realidade nossa. E muitas vezes a gente não consegue identificar de onde surgiram os dados. O que a gente pede sempre para a pessoa que caiu no golpe é acionar o mecanismo de devolução especial, que é muito importante. Regulamentado pelo Banco Central. Hoje, a gente tem um regramento. Todos os bancos são obrigados a ter esse mecanismo. Se liga nessa dica aqui. Esse mecanismo é muito particular. Por mais que ele seja obrigatório, cada banco tem um mecanismo específico. Então, o que eu sugiro? Busque sempre, quando tiver registrado uma conta bancária, tiver algum tipo de contato com um tipo de banco, buscar saber como é que eu faço para poder fazer a comunicação imediata. Tem banco que é por telefone, tem banco que é por aplicativo. Busque essa informação para fazer o quanto antes. Eles têm um prazo também para dar uma resposta a esse tipo de ação. Então, você foi vítima, você tem um meio de fazer a comunicação e tem um prazo para que ele responda. Nesse caso, se ele não observar essas regras, eu acredito que ele já possa ser responsabilizado da sua própria agência bancária. E a outra também. Há também um regramento nesse tipo de ação, desse mecanismo, que hoje todos os bancos têm que se comunicar. Então, assim, a agência bancária que você fez a sua conta, quanto a que recebeu, tem que passar informações têneres, rápidas, para que haja bloqueio desses valores na conta e você não perca seu dinheiro. O mecanismo especial de devolução, só complementando, é uma ferramenta instituída pelo Banco Central do Brasil e ele prevê que você pode, foi vítima, você pode noticiar, aciona o mecanismo e aí o banco vai tomar providências para bloquear aquele valor na conta destino. Então, ele bloqueia o valor na conta destino. Se você fez, ele não bloqueou o valor injustificadamente, ele pode ser responsabilizado. Agora, muitas vezes, doutor, o que acontece é que o estelionatário, o dinheiro caiu, ele já... É muito rápido. É muito rápido. É, a gente tem a experiência de que esse tipo de transferência é feita em minutos. Então, assim, percebeu, constatou que foi feita essa, que foi vítima de um golpe, tentar já buscar esse e-mail o mais rápido possível. Às vezes, até os representantes do banco pedem uma ocorrência. Ela não é necessária. Tem que ser feita a comunicação imediata, eles têm que tomar providências. Depois você pode juntar a documentação para que seja averiguado. E, nesse caso do banco, do banco que fez o recebimento dos valores, o que a gente tem percebido é que todas as agências têm colaborado nas investigações para fazer indicação de onde foi transferido o dinheiro. Hoje, eles têm que fornecer o mais rápido possível. O golpista se utiliza muito disso. Ele passa o seu dinheiro por quatro, cinco contas diferentes, de estados diferentes, que é justamente para dificultar que a gente consiga fazer a apreensão desse valor e a prisão dele. Antigamente, eu tinha que comunicar um banco de um estado ou um banco de outro estado e isso demorava muito tempo. Hoje, não. Eles são obrigados a passar informação rápida e eles têm responsabilidade sobre essa informação e sobre essa proteção. Se, de alguma forma, eles cadastraram um usuário que é um golpista e havia indicativos de que ele era um golpista, ele pode, sim, ser responsabilizado. Perfeito, doutor. Olha, aproveitando essa pergunta, nós recebemos denúncias relacionadas ao FGTS. O governo federal, alguns, se não me engano, há um mês, ele disponibilizou uma ferramenta de acesso e manuseio do FGTS de forma toda virtual. Então, isso acabou fazendo com que o usuário, o trabalhador pudesse manusear essas contas, receber, sacar, através dessas ferramentas virtuais. E, muitas vezes, infelizmente, as pessoas do mal, as pessoas que vivem para o mal e valem-se da fragilidade de muitos outros, valendo-se disso, utilizam essa facilidade que foi criada para o trabalhador para ter, praticar algum tipo de estelionato. Muitas vezes, eles entram em contato, informam que tem os dados e pedem para fazer movimentação de conta de FGTS ou autorizar saque nos casos em que a lei prevê e o trabalhador acaba sendo prejudicado. Eu lhe pergunto, o senhor teve denúncias lá relacionadas? Já tivemos. Essa metodologia que, normalmente, os estelionatários utilizam para conseguir receber esses benefícios, elas partem sempre de uma engenharia social, partem sempre de uma pescaria, de buscar informações, muitas vezes, do próprio usuário. Então, o que a gente enfatiza sempre, não forneça seus dados. Se você receber um e-mail, receber uma mensagem, receber um telefonema, fique sempre atento, porque, normalmente, essas plataformas, e já há um indicativo dos próprios bancos, inclusive da Caixa, nesse caso, que ela não procura, dessa forma, os beneficiários para que recebam seus valores. Então, receber essa mensagem, não passe informações e procure a unidade, procure o site mesmo, no caso da Caixa, desse tipo de benefício, procure o próprio banco para fazer essa retirada. E, assim que possível, o mais rápido possível, faça o seu cadastro, coloque uma senha forte, verifique se os dados estão corretos, porque esses pequenos cuidados acabam evitando muitos golpes. E, caso você já tenha sido, busque novamente entrar nessa plataforma e fazer um tipo de verificação de senha forte ou de proteção, porque, muitas vezes, tem percebido que as pessoas que são vítimas no primeiro golpe são vítimas novamente em outros golpes. Ou seja, eles têm informação, conseguem mais informações suas e acabam, se não houver uma providência por parte da vítima, sempre se utilizando daqueles benefícios para fazer a subtração desses valores. É muito importante essa informação, né? Eu acho que é por isso que a gente justifica esse espaço aqui. E eu digo a você, você, muitas vezes, tem essa informação, conhece, é precavido, mas vamos ter empatia, compartilha com quem não tem. Infelizmente, os dados mostram que mais de 90% dessas vítimas são os idosos, são os pensionistas do INSS. Então, compartilha essa informação, leva a informação, seja para parentes, para vizinhos, para amigos. Nós precisamos, realmente, a sociedade precisa se unir, não apenas o poder público, mas precisa se unir diante dessas práticas. Hoje, no Brasil, existem escritórios do crime, desse tipo de crime, que estão aí de oito da manhã até as seis da tarde praticando esse tipo de operação. O poder público, o sistema de segurança pública tem evitado esforço, mas eu acredito que a informação é, sem dúvida, a maior ferramenta para acabar com esse tipo de guerra. É, sem dúvida, a maior ferramenta. A gente percebe uma mutabilidade, uma velocidade nesse tipo de golpe. A gente tem uma mudança muito rápida. Por mais que a gente sente sempre fazer o combate, a gente percebe que esses criminosos, até pela facilidade do cometimento do crime, ele normalmente não sofre um risco imediato de prisão, ele não se coloca em perigo. Ele vai buscando meios de qualificar a forma que ele vai lhe enganar. Então, a gente pede que também o consumidor, nesse caso, a vítima, busque essa qualificação, busque a informação, porque ela é o único meio efetivo de combate nesse tipo de golpe. A gente tem percebido que muitas vezes esses criminosos, eles fazem um tipo, eles tentam uma abordagem, tentam imaginar uma pescaria, ela dá errada, ele vai buscar um meio mais sofisticado, ele vai buscar mais uma informação para tentar lhe enganar. Legal, gente. Show de bola, informação valiosíssima. E aqui eu quero, de público, agradecer, te parabenizar pelo trabalho na Delegacia do Consumidor que você vê em feito, não apenas na área das fraudes bancárias, mas também relacionados a outros crimes que tem, que envolvem relação de consumo, isso é muito importante. E parabenizar e te agradecer a disponibilidade de tempo e a disponibilidade para estar aqui prestando essa informação ao cidadão. Doutor, estou à disposição, parabenizo mais uma vez pelo programa. Eu falei um pouquinho antes do início do programa que para a gente é muito importante estar aqui porque essa informação que é repassada muitas vezes eu repasso individualmente para algumas pessoas que já foram vítimas, para pessoas que têm dificuldade em nos procurar. Então, quando a gente consegue repassar para um número muito maior de pessoas, a gente tem a consciência de que a gente consegue evitar muitos crimes, consegue evitar que muitas pessoas sejam lesadas nesses crimes. perfeito. E você, obrigado por sua audiência, por sua atenção aqui no comando do consumidor. Saibam que a participação de vocês, as perguntas, as provocações, seja nas redes sociais ou nos nossos canais, é o que fazem esse programa ter aí esse movimento e ser prestigiado por grandes autoridades. Não se esqueça, mande suas perguntas e dúvidas para as redes sociais do DOL e também para o nosso Instagram, o arroba Defensor Cássio Bittar. Até a próxima!